Faladares, é que hoje tivemos uma nova audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da maior importância. Dessa feita foi uma audiência pública com a presença de juízes, de procuradores da República, de integrantes dos fiscais nacionais, para discutir um tema que está muito presente junto aos operadores da lei, que é a constante ameaça a magistrados. Então, da audiência pública que nós participamos, presidida pelo senador Paim, participaram o presidente da Associação dos Juízes Federais, o juiz Gabriel de Jesus Tedesco Ede, participaram representantes do Ministério Público, o procurador Alexandre Caminho de Assis, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Participou também o juiz federal Pedro Francisco da Silva, que atuou no estado do Acre e hoje atua no Mato Grosso do Sul, participou a juíza federal do estado do Mato Grosso, Lisa Tambemblat, participou a juíza Raquel Domingues do Amaral, Corleon, trazendo o seu depoimento de vida, um depoimento muito emocionante relacionado às ameaças que vive por ter que investigar atos do crime organizado e participou também a juíza Ana Paula Vieira de Carvalho, juíza federal no estado do Rio de Janeiro. Em síntese, senador Valadares, senadores aqui presentes, essa discussão vem acontecendo há muito tempo, mas os juízes procuraram o Senado Federal para ver se era possível a realização dessas audiências públicas para que esse assunto fosse mais fortemente debatido e alguns dos projetos que encontram em tramitação dessa Casa possam ganhar maior celeridade no sentido de ganhar maior proteção de vida, dar maior proteção de vida para esses magistrados e, ao mesmo tempo, garantir a plena vigência do Estado Democrático de Direito. Porque o Estado Democrático de Direito passa a ser fortemente ameaçado quando a gente tem juízes com medo de exercerem as suas funções por conta das ameaças que estão recebendo. Então, os juízes federais e procuradores da República receberam a solidariedade de senadores como a senadora Ana Rita, como o senador Paulo Paim, o senador Pedro Taques e outros senadores que puderam estar presentes. Nós já tínhamos feito uma outra sessão nesse sentido na Comissão de Constituição e Justiça e a gente quer externar a nossa solidariedade a esses magistrados, aos procuradores da República, a todos quanto possam estar nesse momento se sentindo inseguros para exercerem as suas funções. Vale a pena responder.